A gente ouvia muito o rádio lá na Fazenda. A nossa informação toda que a gente recebia, que nós recebíamos, era através do rádio, né? Não tinha televisão na Fazenda. Fui conhecer televisão com quase 13 anos de idade, quando eu vi a primeira televisão na minha frente. Aí, as músicas que a gente cantava eram Pedro Bento, Zé da Estrada, Tchão Carreira e Pardinho. Banda, déjà vu. Uma ressaca, cara. Você sabe pra tirar uma ressaca, você tem que tomar um aí por cima. Corote. Não, Red Leida. Fui no aniversário de uma amiga ontem, da Cabi e Martins, menino, velho. Nem sexo, menino, cara. Olha que sexo, eu gosto, hein? Falei, sexo, olhei pra ele. Vou aproveitar a audiência aqui e dizer que o dia 9 agora não tá me estreando. Ai, propaganda. Uma série na Netflix, chamado É o Amor, Família Camargo. Gravado tudo na minha Fazenda, que eu e minha filha, Vanessa Camargo. Estreia o dia 9 agora. Muita gente pensa, ah, mas o filme já contou tudo. Pior que não, cara. Achei, no começo eu pensei, será que a gente vai achar subsídio no assunto pra contar além do filme? Assista, recomendo. Cinco capítulos, por favor. Cara, eu não sou esse anjo maravilhoso que vocês imaginaram. Ainda mais no meu caso, que fiz sucesso com música romântica. Cantando, meu grande público sempre foi o público feminino, né? Por exemplo, você, tipo assim, é... Perdão. Tipo assim, perdão. Ele, perdão. Não é mongolói. Tá resolvido. Não fumem, vagabundo. Perdão. Espeito vagabundo. Meu pai foi o único alfabetizado da família dele. Ele que lia as cartas que chegavam pra família toda. Que a filosofia do meu avô, pai do meu pai, é que o filho tinha que fazer exatamente o que o pai fazia. Então quer dizer que o pai morreu mamando. Perdão. Espeito o pai. Tem até uma história que conta no filme que a minha mulher, minha ex-mulher, né? Deixou empenhorada a aliança numa... Uma amazém lá em Goiás. A gente fala amazém lá. E a gente era assim, cara. Um segurava a mulher de manhã e o outro com meia tarde. Era assim. Resolveu logo. Aí quando eu vim pra Goiás, pra São Paulo, que eu morei primeiramente na Vila Mariana, depois eu vim pra Vila Alpina, que é aqui perto, eu ia todo final do mês e recebeu o pagamento do E-card. Aquilo, aí eu saia dali, ali na Ipiranga, tinha um paulista, pô. Não esqueça desse paulista. Um dia eu ainda vou lá naquele restaurante comer aquele paulista. Aí aquele momento, cara, eu senti... Eu senti que a música realmente... No hospital, na sala de cirurgia, pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir... Aqui o pau comia, menino. É o tempo do caralho. Eu sou eu que a Tata, a Tata, a Tata tava... Tata, tata, tata... Tata, sete, Tata, oito, Tata, nove, dez, onze, data, corte e tia. Ô, a amostra é boa, vamos ver o produto. O tio, o tio é deficiente. Você não pode falar isso. Precisamos decidir É pra você Para mim, não é ninguém mais Preto, macaco, mongolai She love you Não é mongolai Oi mongo, mongo, mongo Aí eu falei tipo assim, mano Aí por exemplo, se fala não pode, aí é desgraça Se você tem essa resistência, desculpa, você tá fudido Pra quem vive de Música, pra quem vive de arte Não dá pra você Ser resistente a isso Se você não tiver aberto pra isso Quem veio antes E o novo também, não respeitar a estrada Que foi construída, aí é o fim Não é mongolai Tem que ter o gatilho Tem que ter tipo assim Você imagina Tem que ter por exemplo assim Tipo assim, se você zoa o seu problema Você acaba, tipo assim, sabendo Eu, fui assim Eu acabei sabendo lidar melhor com o problema Com a situação, tá ligado? Deficiente, vai Deficiente é boa, já Sempre, é, uai Deficiente é da hora Mas já conversou com um monte de deficiente junto? Deixando a brincadeira de lado Foi bacana falar com vocês Eu acho bacana esse encontro de gerações Maconheiro Muito obrigado Deus abençoe Tamo junto Bando de mongoló Mungo e mongóis Não é da mongola Nem preto Nem macaque Desculpa, niga Perdão, Jesus Desculpa, tweet Hey, man Sorvete Is free, bro Pronto Ô, Flux Filha da puta